Olá meus amigos das redes sociais, nós estamos dando continuidade aos trabalhos da transição e nesse momento eu quero oficialmente aqui pelas redes sociais anunciar os primeiros secretários da nossa administração a partir de 1º de janeiro de 2019. Para a Secretaria de Segurança, nós convidamos e aceitou o convite Alexandre Bustamante. Para a Secretaria de Saúde, nós escalamos Gilberto Figueiredo, que fez conosco um grande trabalho no Senai de Mato Grosso, que fez conosco um grande trabalho na Secretaria de Educação do município de Cuiabá. Eu estou escalando ele pelo grande desafio que nós temos e pela confiança que nós temos, que ele poderá nos ajudar muito na saúde pública. Para a Casa Civil, nós escalamos e aceitou o convite Mauro Carvalho Júnior, que é um empresário, um grande amigo, tem a nossa confiança para nos ajudar nas grandes articulações que nós faremos ter junto à Casa Civil do Estado de Mato Grosso. Para a Secretaria de Infraestrutura, nós teremos lá Marcelo de Oliveira, que trabalhou conosco no município de Cuiabá, que tem grande experiência de mais de 30 anos na área de infraestrutura e que vai certamente prestar um grande trabalho também conosco. E para a Secretaria de Educação, nós convidamos a Marionete, que teve conosco no município de Cuiabá, que ocupa atualmente essa pasta, é uma professora, é uma técnica e já compreende muito bem os desafios dessa Secretaria e eu acredito que também vai poder nos ajudar enormemente a fazer um grande trabalho, como fizemos em Cuiabá e precisamos fazer na educação do Estado do Mato Grosso. Até o dia 15, nós iremos completar a lista dos 15 secretários escolhidos, que serão escolhidos para nos ajudar a administrar o Estado do Mato Grosso nos próximos quatro anos. Até o dia 15, nós vamos completar os outros 10 secretários e nós, à medida das suas definições, iremos fazer os devidos anúncios a todos vocês. Um abraço e o trabalho continua.